3 a 2 para Honduras num jogo de muitas atrapalhadas. Você viu ali? O Totem, aí a delegação da Argentina. Vamos ouvir a reação. Argentina! E tem gigante de porta-bandeira. E que porta-bandeira? Atleta do basquete, medalhista de ouro olímpico, Luiz Escola. A Argentina vem com 220 atletas, é uma boa delegação. Tem a Paula Pareto, que é uma parada duríssima no judô. Presidente Macri presente ao desfile. Boleiro, né? Ex-presidente do Boca Juniors. A Argentina desfilando no Rio de Janeiro. A Argentina fez aqui no Maracanã a final da última Copa do Mundo contra a Alemanha. Existe uma expectativa também grande para ver como as leonas doar aqui na grama. Será que leva o ouro? Será que dessa vez o ouro sai? Tem o trauma, né? São campeãs mundiais, mas jamais conquistaram o ouro olímpico. Ah, mesmo!